Oi, voltei, mentira, não voltei ainda, afinal olha essa paisagem maravilhosa, gente Aqui é Chicago, é meu último dia aqui E enfim, o que dizer dessa viagem de quase, praticamente dois meses Foi maravilhosa, né, afinal eu passei por Chicago, Nova York, Baltimore, Richmond, Washington Voltei pra Chicago, muita coisa bacana, muita gente legal que eu cruzei por aí Amigos que eu pude rever, então foi uma cidade, uma viagem maravilhosa E aqui eu fiz alguns snaps, fiz um vídeo ou outro perdido por aí Então gente, a qualidade, vamos lá, né, vamos ser legal comigo O famoso feijão de Chicago, aqui no Millennium Park, bem bacana, bem lotado, né, como vocês podem ver E aí 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 Queria dizer que foi um passeio incrível aqui no Shijia Aquarium, tá louca? Maravilhoso, gente, super recomendo, super! Tô aqui agora no Sky Bank, nessa! Agora eu poderia simplesmente falar o que eu vou ser quando eu sair do colégio, porque é justamente isso que os personagens de Curtindo a Vida Doidado fizeram, caminhando aqui, enquanto rolava exatamente nesta rua a parada do filme, em que a gente tem a clássica cena da musiquinha do Ferris Bueller cantando, e todo mundo na loucura, com dancinha e tudo mais. No último dia, a gente já viu tudo que tinha que ver aqui, mas não, de repente você tá numa loja de 12 e vai tomar um drink muito bacana. Gente, tá chegando agora e é com cachaça. Presta atenção, ela vai colocar. Se isso tá na pior, o que quer dizer? Tá bem, né? Sorry! Cheguei ontem aqui em Baltimore, no estado de Maryland. É pertinho de Nova York, entre Nova York e Washington, e vim desvendar os mistérios. Daqui a louca, ó! Descobri que tem a parada LGBT esse final de semana aqui, então vou ficar uns 4, 5 dias aqui na cidade. E foi bacana, porque indo no centro de visitantes já tinha inclusive um guia LGBT, falando do bairro, os lugares pra ir, como vai ter a parada também, então acho que vai estar movimentado e é isso que a gente vai descobrir. Gente, essa cidade é uma gracinha, né? Dá uma olhada. É uma cidade com quase 700 habitantes, e super famosa. E é isso, vim aqui ver como é que é, de volta. Música 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 Gente, acabei de chegar aqui no Ná, tá rolando uma corrida de salto alto. Eu iria ter me inscrito e arrasado. Música Maravilhoso, tô me esperando, foi incrível. Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a gente tem aqui, olha que incrível Ai, solta bem aqui, não dá pra ver, ó São essas duas estátuas Maravilhosas Que, né, gente, nos representam e, enfim, que representa a nossa luta diária. Parece só, gente. Bom, agora eu vou lá conhecer o bar. Música Quase me despedi de Nova York e hoje resolvi fazer um tour por uns quatro bares LGBTs aqui o Leo está me trazendo, ó, velho. Um brinde e... Acabamos de entrar no segundo Therapy. Vou ver qual é que é isso aqui. Hoje eu estou ficando alegre. Uma dica. Eu estou no terceiro bar no Fleming. Ele é mais country, está tranquilo também. Mas é isso, é o tour. Está maravilhoso, eu estou ficando muito louco. Eu estou aqui no Reef. Eu acho que é o terceiro bar, é o quarto bar. Gente, eu não me lembro. Mas é bem animado. Rola tipo uma baladinha lá. Boxers. Isso também. E eu não tenho mais dúvidas. Gente, eu estou um pouco alegre, estou tocando Beyoncé. Porque eu e Sandoval, a gente é da Beyoncé. É Beyoncé. É Beyoncé. Nossa, gente, não sei nem como é que eu acordei, depois de ontem. Mas foi maravilhoso, vocês viram, foi incrível. E não dá para ficar parado em uma viagem como essa, né? Então, meus amigos estão em uma ilha, na Fire Island, o Leo e o marido dele. E eu estou indo para lá, desbravar a ilha. Então, né? Tomar um banho, jogar mágoa na cara, melhorar. E vamos ver, gente, tudo que tem a oferecer esses Estados Unidos para mim. A gente está aqui com o Billy, que foi quem me salvou. Ele, afinal, eu tive que pegar o metrô, dois trens, um ônibus e o barco. E cheguei agora, enfim. Então, obrigado pela ajuda. Claro. O Renatinho não está aqui, mas vou tentar me virar no inglês. So, why the Fire Island is like the gay island? So, Fire Island has always been a community for arts types, pohemian types, and then in the 50s and 60s, the gay community started building up out here and created a community of their own. So, it's always been a place to just come and be yourself. Thank you so much. Of course. Of course, let's go to enjoy the exam. Let's do it. Thank you. Let's do it. Take care. Let's do it. Okay. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Olha, a gente tá aqui caminhando de volta pra praia, gente, isso aqui é incrível, tá bem bacana, sei que, claro que Renatinho e Thiago também vão adorar, mas, é, não quero ver com o Marcel e a insana, que insana, tenho medo, não quero ver com o Marcel porque ela não me responsabiliza do que ela poderia fazer nesse lugar. Mas eu queria aproveitar a caminhada aqui na praia para refletir sobre uma coisa, conversando com o Billy, enquanto eu vinha pra cá, ele me perguntou muito sobre como é a cabeça, enfim, dos brasileiros com relação às questões LGBTs, e eu falei, expliquei como é que funcionava, São Paulo, Rio, as questões invasidas dos outros lugares do país, e quando ele contou, o que vocês viram, sobre o motivo da criação dessa ilha, né, na década de 50, 60, se não me engano, ele falava que era uma necessidade, né, e aí chegando aqui, eu pergunto se essa necessidade ainda existe ou não. Porque claro que a gente tem uma situação um pouco diferente, mas as questões de homofobia, homofobia, de lesbofobia, de transfobia, enfim, está em a nossa cara todos os dias. Então, quando eu cheguei aqui e vi a tranquilidade desse lugar, vou mostrar o tipo de casinha que as pessoas têm, o alugam para vir aqui, é bem incrível mesmo, e é um lugar que eu me senti, estou me sentindo muito feliz, muito seguro, e isso tem, cada dia, feito mais importância, feito mais importância com relação a nós. Tem muitos casais, tranquilos aqui, amigos, aproveitando um dia de sol, então assim, é, talvez não seja tão necessário como era na década de 50, 60, mas ainda existe, talvez, a necessidade de um lugar como esse, para a gente ficar mais em paz conosco mesmo. Gente, já estou indo para o aeroporto, tipo, arrasado porque eu não queria ir embora, foram quase dois meses incríveis, deu a perceber que eu fiz muita coisa, né, foi muito bom, super recomendo, não apenas a questão dos Estados Unidos, mas viagens assim, foi a primeira que eu fiz, e é muito bom para você, enfim, ter confrontos culturais, né, conhecer muitos lugares diferentes, enfim, é maravilhoso, mas eu tenho que voltar, tenho que trabalhar, tenho muita coisa para fazer, então espero que vocês tenham gostado, e quinta-feira, óbvio, tem vídeo no canal e eu já estou lá, já estou pronto para trabalhar de novo. Beijo e até quinta. Tchau, tchau.